Então agora eu vou fazer um upload do arquivo que vai dar problema por ele ser muito pesado, muito grande. Então vamos fazer o upload, tá? Eu vou vir aqui, separei o arquivo já, tá? É esse aqui. Vou colocar aqui, tá vendo? Ele tem 46 MB. Pedi pra converter e vamos iniciar o upload. Então aqui ele terminou de fazer o upload. Obviamente eu cortei o vídeo aí, porque ele demorou uns 10 minutos de fazer o upload disso aqui. E agora eu vou no Google Docs. Então veja que ele também não conseguiu passar ele pro formato do Google Docs. Então o que nós vamos fazer? Vamos vir aqui, tá? Tá aqui o documento. Primeira coisa, passar esse formato pro formato PowerPoint, tá? Então eu vou abrir aqui o documento do Office, tá? Vou apertar Ctrl F12. Vou no Desktop. E vou abrir o documento que eu tô tentando converter. Abrir, vou clicar em F12. E daí aqui salvar, vou salvar no formato 97, tá? 97.2003. Vou salvar ele. Ok. Aí eu vou fechar aqui. Tá aqui o formato PowerPoint, não PowerPoint X. Vou vir aqui, vou fazer o upload. Vou pegar o documento. E vou arrastar aqui, tá? Pedir pra ele converter. Iniciar o upload. Então aqui, mesmo a gente convertendo pro formato PowerPoint, ele deu um aviso de que é muito grande, né? Então ele não consegue converter. Ele diz aqui que consegue converter arquivos de até 10 megabytes, nós estamos com arquivo de 40. Isso aqui é um pouco chato de resolver, mas a única solução é proceder da seguinte forma, por enquanto, né? Você vai vir aqui, você vai abrir esse arquivo, tá? Vou abrir ele por aqui. Vou apertar Ctrl F12. Vou abrir o arquivo. Abrir o arquivo, eu vou vir aqui em apresentação de slides. Não, desculpe, exibição, tá? E eu vou vir em classificação de slides. Então estão todos os slides aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar uma série deles, tá? Então eu vou selecionar uma série deles aqui. Só pra facilitar aqui a demonstração, tá? Bom, imaginemos que esses sejam os slides que você não tá conseguindo colocar porque é muito pesado. Então eu vou clicar em F12, vou dar o nome de parte 1, certo? E vou salvar no desktop, tá? Salvei, tá? Prestem atenção agora. Eu vou selecionar todos esses outros aqui e vou deletar. Cliquei em del. Agora eu vou vir aqui em salvar, ó. Salvei, correto. Agora, novamente, eu vou clicar F12. E vou colocar aqui como parte 2. Salvar, tá? Salvei. Agora eu vou clicar Ctrl Z. E voltei com esses documentos, ó. Então agora eu vou selecionar esses que eu já salvei na parte 1 e vou deletar, tá? E agora eu vou vir aqui salvar de novo. Agora eu vou vir aqui, selecionar esses aqui e vou deletar. E agora eu vou vir aqui, salvei de novo. Muito bem. Agora eu vou clicar em F12 e vou clicar em parte 3. Salvar. Agora aqui eu vou dar um Ctrl Z. Ele volta com isso aqui. Eu vou selecionar essa parte, que é a parte 2. Dou um del e salvo de novo. Fecho isso aqui. E agora eu tenho aqui a parte 1, a parte 2 e a parte 3. Correto? Venho no Google Docs. Já tá aqui, né, na função. Vou vir aqui de novo. Seleciono todos os 3. Venho aqui e coloco os 3 aqui. Então fica parte 1, parte 2, parte 3. E daí agora eu inicio o upload. Então o ideal é que cada um desses tenha menos que 10 MB, tá? Nós vamos tentar aqui pra ver se dá certo. Vamos lá. Então, ó. Não deu de novo, tá? Ficou muito grande. Então eu nem vou continuar. Vou cancelar isso aqui. Vou cancelar isso aqui. Vamos voltar lá de novo. Então eu vou pegar esse parte 1. Vamos abrir de novo. Vamos abrir aqui no Ctrl F12. Parte 1. Então vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos lá. F12. Eu vou chamar de parte 1A. Salvar. Vamos colocar. Vamos deletar isso aqui. Salvei. Agora eu vou F12. F12. Parte 1B. Salvar. Ctrl Z. Salvo. Opa. Vou deletar. Esse slide 1 e esse slide aqui. Salvo novamente. Fecho. Então eu vou pegar lá. 1A e 1B. Tá? Vou selecionar 1A e 1B. E vou colocar aqui de novo. Tá? Os dois abaixo de 10 MB. Agora vai dar certo. Inicio a piloto. Então a parte 1A já foi, né? Vamos esperar a parte 1B. E foi a parte 1B. Tá? Então agora nós vamos dentro do Google Docs. Então nós temos aqui a parte 1A e 1B. Vou abrir a parte 1A. Aí eu vou vir aqui em slide. Não, desculpa. Inserir. Importar slides. Daí eu vou importar os slides 1B. Tá? Eu vou selecionar todos eles. E vou clicar em importar. Então ele já colocou eles aqui. Tá? Pode ver que ele colocou errado. Ele colocou aqui entre o primeiro e o segundo. É só você selecionar ele aqui. Clica Ctrl. Segura Ctrl apertado. E passa lá pra baixo. Então, aqui você tem uma parte do arquivo. Teria que fazer isso com todos eles. Pra você ter ele nesse tipo de formato. Tá? É bem chato fazer isso. Mas você não precisa fazer com todos. Só com aquilo que for necessário. Basicamente, você vindo no Docs fazer o upload, né? Então aí você vai selecionar lá todos os artigos que te interessam fazer o upload. Todos os artigos que te interessam fazer o upload. Joga tudo aqui, né? Aí você faz o upload de todos. E depois, o que dá problema, aos poucos você vai arrumando. Essa é a parte mais chata do upload. Mas depois que se faz uma vez, tá resolvido.